E aí galera, aqui é o professor Iago novamente. Dessa vez estou aqui trazendo para vocês uma questão sobre cilindros. Você lembra daquela questão sobre a piscina? Você já viu esse vídeo? Se não, dá uma olhada lá. E hoje o volume é de cilindros. Imagina que você tem um objeto cilíndrico e você quer saber quantos ml carga que vinha. Pessoal, só coloca o água em uma medida. Mas digamos que você queira fazer sem colocar essa água apenas simplesmente calculando, usando uma fórmula que te pudesse dar o valor em um ml que suporta esse cilíndrico. Qual seria? Antes da gente responder, eu preciso te falar que para você conseguir responder isso corretamente você primeiramente precisa descobrir a área de um círculo. Eu gravei um vídeo falando da área de um círculo. Então você vai precisar dessa aula para ter uma base boa e depois entender essa daqui. correto? Então como é que eu vou descobrir o volume? O volume, primeiramente, que eu vou ter que fazer eu vou calcular a área desse círculo aqui. Professor, eu não sei. Gente, a área é π vezes raio ao quadrado. Em outro vídeo eu já falei que o π, para nós aqui, para nosso exemplo, que geralmente a maioria dos exemplos utiliza π 3,14. Lembrando que π é uma dízima não periódica, mas para nós, nós iremos arredondar para 3,14, que é o que a maioria dos livros fazem, a maioria dos exemplos que a gente vê pela internet consideram. Então π 3,14 vezes, qual é o raio? 5. 5 vai ter que ficar ao quadrado. Vamos lá descobrir essa área. 3,14. Vamos descobrir logo aqui quanto é 5 ao quadrado. 25. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Como é que vai ficar aqui? Vamos fazer a nossa pontinha aqui. 3,14 vezes 25. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Somando tudo aqui, 0, 15. Vai 1. 6 com 2, 8. 1 com 6, 7. Como aqui eu tenho dois números após a vírgula, na resposta também terei. 78,50. Acabou? Não. O que nós fizemos foi só calcular a área da base. Agora, nós precisamos pegar esse valor, 78,50 e multiplicar pela altura. A altura do cilindro. Para então descobrir o nosso volume. Então, o nosso volume é essa multiplicação aqui. Ok? Vou fazer aqui e depois eu apago para colocar o resultado final. 78,50 vezes 20. 0 vezes 0, 0 0 vezes 5, 0 0 vezes 8, 0 0 vezes 7, 0 Lembrando que eu faço passo a passo porque esse canal é destinado para aqueles que precisam da matemática básica que não tem a base mesmo. Por isso que eu faço passo a passo. Ok? 2 vezes 0, 0 2 vezes 5, 10 2 vezes 8, 16 com 17 2 vezes 7, 14 com 1 15 Agora, eu vou somar 0 0, 0 0, 7 5, 1 Como aqui tem dois números após a vírgula, eu também vou colocar dois aqui. A resposta ficou 1.570 1.570 Professor, professor, é ml Você calculou em centímetro Opa! Esse volume Quando você calcula o volume Se as unidades estão em centímetros A resposta vai ficar em centímetros Cúbicos Lembra da aula na piscina E deixa eu te falar um bizu Centímetro cúbico É a mesma coisa que ml Então, tanto faz eu dizer 1.570 Centímetro cúbico Ou 1.570 ml Questão respondida Espero que você tenha entendido E meu muito obrigado!